Bora, Solato! Faz seu jogo, brother! Bora! Já foi, já foi! Matou e passou! Matou e passou! Joga o joelho pra dentro, Lázaro! Cuidado com o braço! Isso! Ele vai escalar! Cuidado! Mata! Boa! Passou! 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 Quebra a cadeira, Lázaro! Baixa o quadril, pô! Cuidado pra não ser raspado, B! Isso! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Boa! A metade de mim, professor! Bota o joelhão por dentro, Lázaro! Passou! Passou! Já foi! Baixa a bunda! Boa! Big pressão com ombro aí Pressão com ombro Pressão com ombro Pressão com ombro Olha o braço dele, quebra essa cadeira, em cima da mão dele Baixa a bunda Joga o joelho pra dentro, isso Passou, já foi Quebra essa cadeira, Big Boa Projeta, projeta, projeta Cuidado, cuidado Cuidado Vai, já foi Sobe, sobe Vai, vai, vai Pro lado, vamos Saímos pro lado, Big Sai pro lado Sai pro lado Bora, bora Puxa Solta na guarda, Big Bora Solta tu Pula Pula Pula, isso Agora tá em casa Tá em casa Moro, peder, Big, isso Sobe Sobe, sobe, sobe 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 Bora, Big Big, tá uma metade e uma metade, cara Ele vai ganhar Ele vai ganhar também Cuidado Bora, já foi Busca a mão dele aí Cuidado com a mão por dentro Bora, Big Bora, não deixa ele passar Não deixa ele passar Vai no braço Tá com o braço aí, Lázaro Opa, já foi Bora 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 Aperta, Big A mão no braço, Big Não na cabeça Vamos tentar raspar, Big Bora Vamos tentar raspar A mão no joelho dele aí Raspa Ele vai passar assim, Lázaro Ele vai passar Cuidado Ele vai passar Não entrega Bora, bora, bora Bora Não deixa Olha o braço aí, Lázaro Bora Isso Vai, vai, vai Não deixa ele passar, Big Nada de abraçar a cabeça Não deixa ele passar Obrigado.